Mano, senta aqui, preciso te falar O que tá acontecendo dentro do meu relacionamento Acho que o encanto se quebrou Entre eu e ela não existe mais amor A gente já não beija bem lentinho A gente já não anda pelas ruas de mostrada Mano, eu não sei se vacilei Mas sei que desse jeito eu vou perder minha mulher amada Ed, eu não sei o que é que eu vou fazer Mas desse jeito não dá pra continuar Desse jeito sei que vou sofrer Dessa forma sei que vou fazer essa mulher chorar Se quiser ser feliz Vai ter que abrir mão Procura outra pessoa e cuida do seu coração E deixa ela seguir Ela ficar em paz Porque se insistir vocês não vão sofrer demais Se quiser ser feliz Vai ter que abrir mão Procura outra pessoa e cuida do seu coração E deixa ela seguir Ela ficar em paz Porque se insistir Mano, senta aqui, preciso te falar O que tá acontecendo dentro do meu relacionamento Acho que o encanto se quebrou Entre eu e ela Entre eu e ela não existe mais amor A gente já não beija bem lentinho A gente já não anda pelas ruas de mostrada Mano, eu não sei se vacilei Mas sei que desse jeito eu vou perder minha mulher amada Ed, eu não sei o que é que eu vou fazer Mas desse jeito não dá pra continuar Desse jeito sei que vou sofrer Dessa forma sei que vou fazer essa mulher chorar Se quiser ser feliz Vai ter que abrir mão Procura outra pessoa e cuida do seu coração E deixa ela seguir Ela ficar em paz Porque se insistir vocês não vão sofrer demais Eu quero ser feliz Vou ter que abrir mão Arruma outra pessoa e cuida do meu coração E deixa ela seguir Ela ficar em paz Arruma outra mulher e ela arruma outro rapaz É meu amigo Ed Já que não deu certo É cadar pro seu lado e sair do jogo É meu parceiro Ed Não deu certo pra fazer o que? Vida que segue Vida que segue Vida que segue E aí